Pois é, de volta com o nosso SBT Sport. Mas eu tenho um recadinho pra você importante. Pra você que tem um sonho que precisa ser realizado o mais rápido possível. Tô falando do sonho da casa própria. E nada melhor do que a LRG Construtora pra te ajudar com isso. A LRG já fez mais de 5 mil famílias felizes. E não é pra menos. A LRG está sempre preocupada em oferecer os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso tem selo de qualidade. São os clientes satisfeitos que tiveram o sonho realizado. Vamos ver. Pra nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado, né? Para a LRG Construtora mais do que construir imóveis é preciso transformar bairros e vidas. Por isso, deixe a LRG fazer parte da sua vida. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. Gente, o nosso Novo Horizontino, hein, rapaziada? Que coisa, hein? Poxa, perdeu o jogo, perdeu o jogo. Que tristeza, hein? Brabo, hein? Que coisa, gente. E infelizmente, o Novo Horizontino acabou sendo eliminado em casa. Terá que tentar a vaga para a Série C no ano que vem. O Tigrão acabou levando o gol no tempo normal. Aos 38 minutos, a zaga do Novo Horizontino vacilou. A bola ficou livre dentro da área para Dijabaiano, que mandou para o fundo do gol e levou a partida para os pênaltis. Aí, Cleo Silva e Juliano perderam os pênaltis para o Novo Horizontino. E a equipe do Boa Vista converteu todos, não perdeu nenhum. Por isso, ficou com a vaga. Triste, né? Triste, né? E aí, você vê, né? Como que é importante você ter, às vezes, no elenco, jogadores experientes, né? Boa Vista é um time, assim, que tem muitos jogadores experientes, jogou em times da Série A. E nesse momento de pênalti, que é um momento psicológico mesmo, ali faz a diferença, né? A gente lamenta, o Novo Horizontino estava mostrando ser um time muito consistente, um time que buscava a bola aérea, que tinha muito poder ofensivo, conseguiu o resultado fora de casa, lá em Saquarema, ganhou de 1x0. E aí, aqui em casa, deixa o time... A gente fala assim, não dá para falar que é uma derrota que não fez o dever. Porque, assim, se levou um gol, levou para os pênaltis. O gol, em casa, o Boa Vista também levou. Então, assim, e pênalti é aquele negócio, né? Conta muita experiência, questão técnica, treinamento. Mas a gente lamenta, né? Torce para o Novo Horizontino, vamos ver se faz uma campanha boa no Paulista do ano que vem novamente e aí tenta a vaga, né? É isso aí, não vamos desanimar, não, né? O Novo Horizontino não pode desanimar, ficar de cabeça baixa. Vamos lá, vamos lá, que tem muito chão pela frente aí. Mas, de qualquer forma, lógico que a gente esperar um resultado melhor, né? Até porque ganhou lá por uma zela. E pênalti não é... Como a gente sempre fala, a gente ouve falar em bares e na internet, os amigos, que pênalti é loteria, não, pênalti é competência. Se você está preparado para uma decisão, você tem que ser competente e bater e ser conclusivo. Porque quanto mais você acerta, mais você vai jogando para o adversário a responsabilidade dele também ser competente igual a você, né? Mas não deu certo, ano que vem eu acho que se o pessoal tiver cabeça no lugar, a mesma administração como foi desse ano, o Novo Horizontino tem tudo aí para ir para a Série C. É isso aí. Na terra do futebol, os amantes da velocidade também têm espaço. E a repórter Priscila Andrade, a Pri, ela foi lá acompanhar de perto uma corrida de karts que reuniu praticantes e colecionadores em Birigui. Então, vamos ver o que ela conta para a gente. Vamos lá, Pri! A evolução de qualquer veículo é algo que realmente fascina. Porque quando falamos de kart, as mudanças foram poucas nos materiais aplicados. A evolução mesmo é no conhecimento sobre a aplicação desses materiais. Aqui, meu amigo, não é só uma máquina de corrida, é a prática de geometria e física ao mesmo tempo. É incrível como a evolução dos carros chama a atenção. No país do futebol, o nosso país também dá espaço para quem gosta de velocidade. E para falar de velocidade, como não lembrar do kart? E agora, a gente vai contar mais do que a paixão por essa modalidade. É um estilo de vida para quem gosta de kart. E nós estamos aqui no Kart Internacional de Birigui, onde acontece um evento super importante para quem é apaixonado por velocidade. É a 17ª edição da AB Kart, que vai contar, só numa passeada, mais de 4 décadas de história, para quem gosta de velocidade. Me apresente aqui, seus parentes. O kart no Brasil começou em 1960. Aqui nós temos dois karts dos anos 60, 67 e 68, com motor traseiro, que o piloto estava deitado, os dois, reparem. E esse é um banheirinho com motor traseiro e esse é um banheirinho com motor lateral. E, Priscila, esse kart foi do Emerson Fittipaldi. Só de brincadeira com ele. Não, não é réplica? Não é, é original. Autografado por ele. Isso aqui é do ano 2000, Tiago? Isso aqui é do ano 2000, que a gente chama de categoria Fast 90, que é os anos 90 inteiro. E é onde pode ver a evolução, é onde se tem carinagem, né? Ele tem segurança, ele tem mais performance, um pneu melhor, um motor muito forte. Agora, Tiago, dá aqui atrás, aqui, o pessoal ali. Tem uma equipe ali atrás. Você me apresenta esse pessoal que faz parte? Eu posso apresentar o piloto com mais idade do Brasil? Mas agora, lenda viva. Conhece, hein? Nome completo, por gentileza. Henri Strasser. Henri? Henri. Sua função? Eu sou o presidente da Abicard. E? Engenheiro. E? Piloto. Aí! Piloto histórico mais antigo. Idade. Idade. 7 e 4. 74? Sim. Qual que é o sabor de dirigir, hein? Tem alguma coisa especial? É o que me mantém vivo. Senão, provavelmente, estaria jogando dominó na praça. Ou bocha. É legal também. Isso, é. Não, isso aí é vida. É vida. O que que faz o kart ser original? Quem é apaixonado vai saber responder já de cabeça. Mas começa pela roda, entre tantas outras peças. Só que, pra fazer parte dessa elite, tem que saber outras coisas também. Até a questão do uniforme original. Conta para mim a história desse uniforme. Esse uniforme, ele representa qual ano? É, esses são os uniformes dos anos 60. Era o calça e camisa, né? Usava-se... Esse azul celeste. É. Essa cor é da Minnie, né? Eu tenho um outro que é da cor que eu usava antigamente. É uma réplica do meu próprio uniforme, que eu ainda tenho. E a calça e camisa era feito de brim ou de tergal. Tá achando que pra chegar arrasando na pista é só sentar no carro e andando? Negativo. Aqui, pra maciar o motor, tem que sujar as mãos. E é tanta peça, é tanta coisa, que não é qualquer um que domina. Aqui os meninos estão de prova pra me falar. Leva uma vida inteira pra aprender a mexer num kart? Sim. Por quê? Ele é bem complexo. Apesar de as pessoas terem uma visão que é um brinquedinho só, são muitas pecinhas. Então, qualquer erro, você já acaba com o brinquedo, entendeu? Por exemplo, seu irmão. Sim. Vocês são filhos de? Che. Che, que era o braço direito do nosso pilotor Ayrton Senna, não era isso? Isso. E de pai pra filho, passou esse amor todo? Foi. E aqui o trabalho, basicamente, de vocês é o quê? É se certificar que o kart não vai se desmontar lá na pista? Também. Ele é meu mecânico, então quando ele falar que tá bom, eu só tenho que acelerar, entendeu? Se você quiser a minha ajuda, eu sempre consertava meus carros de boneca. O cara que quebrava, trocava uma roda, colocava um grampo pra segurar a roda. Eu tenho certeza que eu também consigo mexer aqui também. É fácil. Só me ajudar, não tem problema nenhum. Eu lhe ajudo. Ok. Ok, que é o que tem que fazer? É limpar o kart. Você tá de brincadeira comigo, você tem que mandar? Como é que faz? Pode pegar o motor. Pode pegar o motor, por que que não sabe pegar o motor, gente? Isso. 10 quilos. Tem 10 quilos esse motor. Exatamente. A gente encaixa ele aqui agora, a gente monta ele. Cadê o refrigerante e a água? Só quando terminar. Não tem folga. Parece o quê? Parece fácil. Não, mas eu conheço outra saída. Sabe o que é? Tô passando mal. Ai, moço. Posso usar a cadeira? Tô passando mal. Ai, gente. Mas pode acelerar aí, não tem problema. Tá aí, foi dala largada. Valeu, Pri. Muito boa reportagem. Bom, o pessoal de casa tá mandando o SBT Zap aqui pra gente, sabia? O nosso SBT Zap. Mas eu quero ter um recadinho aqui do meu amigo Valdeir Calças. O Sub-15 do Bandeirantes ganhou do Tupan de 1 a 0 no sábado. E o Sub-17 ganhou de 4 a 0 do Tupan. Então, recado dado aí, tá bem. Isso pelo Campeonato Paulista, da competição. Parabéns. Bom, parabéns aí pro time do Bandeirantes. E deixa eu dar uma olhadinha. Essa foto que chega aqui pelo SBT Zap é o seguinte. É de uma turminha que acabaram colocando a roupa, as camisetas, né? Dos seus clubes preferidos. Algumas do Brasil, outras de São Paulo. Aqui, ó. Tem do Palmeiras e tal. Acho que é do Santos lá. É. Do Santos. Futebol Clube também é o melhor tipo do Brasil. Só não fala do Corinthians, você percebeu. Do Corinthians não. E tem do Corinthians. Ah lá, tem uma do Corinthians também. Tem duas, três. Duas ou três do Corinthians. Brincadeira, né? Corintiano tem em todo lugar. E isso aqui é do Colégio de Promissão. Colégio de Promissão. Abraço, viu, garotado? Abraço, pessoal. Abraço, viu, garotado? Brincadeira do terceiro ano. Muito bom, muito bom. O Ronaldo Jacinto de Birigui. Boa tarde. O Brasil só pega a vaca morta. Não pega, não, pô. Não, não é assim. O Peru jogou bem, né? Jogou bem. Bem ruim. Bem pouco. Bem mal. Goleirão do Peru. E para você, meu amigo, que me criticou aqui, porque eu critiquei o Cueva. E agora? Como é que faz? Como é que faz? Não jogou nada? Jogou nada. Nada. Jogou de ponto esquerdo e sumiu do jogo. Eu prefiro o Mário do meu time, no meu gol, do que o goleiro do Peru. Obrigado. Verdade, que também foi uma... Só fez lambança. Vamos lá para mais um. Luiz Fernando de Rinópolis. Boa tarde, Anandes e amigos do SBT Esporte. Com o futebol apresentado sábado diante do Peru, o Brasil se torna favorito ou ainda é cedo? Luiz Fernando, antes dos dois, eu vou dar a minha opinião aqui. É cedo. Porque os dois primeiros jogos foram muito ruins. Então eu fico com o pé atrás. Não sei. Pode ser que até queime a língua. Mas eu estou com o pé atrás. Vamos ver. Vamos ver o decorrer da competição. É, na verdade, se eu olhar favorito, favorito para a Copa América, o Uruguai acho que está um pouquinho acima, mas também não é aquela coisa, né? A Argentina não é favorita para mim hoje. Para mim, acho que a Argentina pode crescer na competição, mas para mim, jogando pior que o Brasil. Eu vejo o Uruguai e o Brasil como favorito. A Argentina só se preocupa se ela for para a final. Aí ela fica gigante. Ou o Messi. O Messi não dá para se estimar. É, o problema da Argentina é assim, sempre a Argentina é que elas ficam tropeçando e quando passam para os mata-mata, atropelam todo mundo. É. É, vem a Copa do Mundo Brasil. É, isso que a gente fica preocupado com isso. Se ela começa a passar... Se engrenar, né? É, se engrenar, vai embora. Aleph, Jara Saturbo, o que vocês acham do primeiro gol que foi anulado da França no jogo de ontem? Ah, legal essa pergunta. Eu achei que foi bem anulado. Muita gente, mas está muito dividido. Tem gente que não achou, não. Eu achei que a goleira, ela está com a posse da bola. Tudo bem que ela está soltando, mas eu acho que ela ia pegar a bola. E aí, ao choque, eu achei falta. Eu achei que a francesa foi no corpo da goleira. Também. Mas eu vi muita gente falando que a goleira ia soltar a bola e a francesa tocou depois dela soltar. Também, eu acho que é muito interpretativo, mas eu anularia também. Ela foi para a dividida, ela não foi para a bola, né? É, a francesa. Eu anularia. Ok. Vamos lá, essa é a opinião do Caio. Luana de Arasatuma, gostei muito da nossa seleção feminina. Mostraram que tem garra e que não é fácil ganhar delas. Foram persistentes até o fim. Orgulho dessas guerreiras. É, é. Isso aí. Luana, você falou a opinião que eu tenho, eu acho que a maioria aqui, né? Nós temos a mesma opinião. O Brasil caiu, mas de cabeça erguida, porque nós jogamos bem. Mas futebol é isso, alguém tem que levar. É, Luana, é que a gente precisava de um programa inteiro para falar sobre futebol feminino aqui. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo e não tem... A gente, as pessoas não têm muito interesse, só quando acontece Copa do Mundo e tal. Mas, por exemplo, a gente tem que parar de ficar convocando jogadora que não tem mais para onde ir, já está com uma idade avançada. A renovação está aí. Tem o time do Corinthians, do Santos. O time do Santos é uma máquina de jogar bola, do feminino. As sereias... As sereias da vila, elas são espetaculares. O São Paulo tem um time bom. Então, cabe também à CBF colocar um técnico decente para treinar as meninas. Cabe à CBF dar um campeonato melhor, decente, que tenha visualização. E cabe também às pessoas pararem de machismo nas redes sociais, que é ridículo o que foi visto ontem. Uma chuva de machismo nas redes sociais que deixa envergonhado como homem ver o que aconteceu ontem nas redes sociais. Cada uma pior que a outra. É vergonhoso. Tenha vergonha do que você fez ontem na rede social, amigo. Está aí, gente. Nós temos que torcer para dar certo o nosso futebol feminino. Investir, né? Chega de investir. Investir. Chega de treinador preguiçoso. Verdade, verdade. Nós não podemos ficar segurando tudo isso, porque, na realidade, essa seleção que nós vimos jogar no Brasil é uma seleção que, embora tenha algumas jogadoras... A Formiga tem quanto? 41 anos? 40 anos, 41, né? Algumas jogadoras já não vão estar mais com a gente na próxima Copa. Não vai ter mais jeito. Quem falou que pode estar... A Marta. A que a gente torce para estar é a Marta. Ela falou, se eu estiver, assim, no mesmo condicionamento físico que tem a Formiga, pode ter certeza que eu vou estar jogando na próxima Copa. E isso nunca foi mostrado e a gente nunca acompanhou. O Brasil nunca deu valor. Então, quem sabe, a partir de agora, seja um novo começo para acompanhar o ano, não só a Copa do Mundo, né? E você que gosta de futebol, acompanha o futebol feminino também. Aparecido Senna está aqui mandando para a gente o Alu, dizendo que concorda com você, concorda com a nossa opinião aqui sobre a seleção feminina. Nós não estamos chorando aqui o leite derramado, não. Lógico que a gente gostaria de estar aqui, tenha certeza, festejando a vitória do Brasil. Mas a gente tem que dizer, a seleção fez o que pôde, infelizmente a França levou a melhor. Rapaziada, um abraço. A gente se vê amanhã, a partir da meio-dia e 15. Quem chega é a Mira Filizona com o SBT e você. Até. Boa semana, hein, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau, tchau.